Eu queria lhes contar um pouco sobre a minha história. Bento Santiago, mais conhecido como Bentinho. Sempre andava junto comigo. Antes de ir para o colégio, eram só brincadeiras e risadas. Porém, depois de sairmos da escola, não foi a mesma intimidade. Esta voltou pouco a pouco e no último ano era completa. A matéria das nossas conversações eram as de sempre. Eu sempre fui acostumada a mexer nos cabelos dele. Ele sempre elogiava os meus, dizendo que seria mais bonito que os dele. Mesmo sem chegar a tocá-los como eu fazia com ele. Lembro que um dia estava ao pé do muro fronteiro, riscando com um prego. O rumor da porta me fez olhar para trás e dar-me com Bentinho. Encostei-me ao muro. Bentinho caminhou até mim com um gesto mudado porque eu fui para ele. Então perguntei inquieta. Bentinho, o que você tem? Eu? Nada não. Nada não. Você tem alguma coisa. O que você tem? Ah, não é nada. É uma notícia. Notícia de quê? Bentinho estava agindo como se não quisesse me contar o que estava acontecendo. Era como se ele quisesse esconder algo que não queria que soubesse de jeito nenhum. Perguntei de novo, esperando uma resposta. Nesse momento, notei que Bentinho começou a olhar e se aproximar do muro que eu tinha arriscado. Então eu agarrei e corri adiante e apaguei os nomes que tinha escrito. Bentinho e Capitolina. Ele voltou-se para mim enquanto eu tinha os olhos no chão. Depois ficamos encarando um ao outro, sem falar. Sem nenhum movimento, as mãos se entenderam pouco a pouco. Todas quatro. Pegando-se, apertando-se e fundindo-se. Não soltamos as mãos. Nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. De repente aparece meu pai, soltamos as mãos depressa e ficamos atrapalhados. Quando eu e Bentinho estávamos na sala de visita, conversando sobre o seminário, eu queria saber que notícia era aquela que ele aflingia tanto. Quando ele me disser o que era, eu fiquei cor de cera. Capitol, entenda. Eu não quero. Não quero entrar em seminário. Não entro. É excusado teimar um comigo. Não entro. Eu, em princípio, não disse nada. Recolhi os olhos e meti-os em mim e deixei estar com as pupilas vagas e surdas. A boca entreaberta toda parada. Então ele, para dar força às afirmações, começou a jurar que não seria padre. Naquele momento ele jurava muito. Jurou pela vida e pela morte. Jurou pela hora da morte que a luz que lhe faltasse na hora da morte se fosse para o seminário. Eu não parecia crer nem descrer. Não parecia sequer ouvir. Era uma figura de pau. Minha reação o deixou com os braços atados e medroso. Enfim, roubi o silêncio nessas palavras furiosas. Beata, carola, papamissa. Ele, assustado, não sabia o que fazer. Repetiu os juramentos. Prometeu ir naquela mesma noite e declarar em casa que por nada neste mundo entraria no seminário. Você, você entra, Bentinho. Não, não entro. Você verá se entra ou não. Calei-me outra vez. Quando voltei a falar, tinha mudado. Não era capítulo de costume, mas quase. Estava séria, sem aflição, falava baixo. Quis saber sobre a conversação na casa dele. Ele me contou toda, mas deixou em oculto a parte que possivelmente me dizia respeito. E que interesse tem José Dias em lembrar isto? Acho que nenhum. Eu sei como ele é. Foi só para fazer mal. É um sujeito muito ruim. Mas deixe que estar que me há de pagar. Quando eu for dono da casa, quem vai para a rua é ele. Você verá. Não me fica um instante. Mamãe, é boa demais. Dá-lhe atenção demais. Parece até que chorou. José Dias? Não. Mamãe. Mas ela chorou por quê? Não sei. Ouvi só dizer que ela não chorasse. Que não era coisa de choro. Ele chegou a mostrar-se arrependido e saiu. Eu então, para não ser apanhado, deixei o canto e corri para a varanda. Mas, deixe estar, né? Que ele me paga. Eu refleti por um instante e refleti não era algo raro em mim. Pedi-lhe algumas circunstâncias mais, as próprias palavras de uns e de outros e o tom delas. Em meio disto, lembrei a ele que certamente não era por mal que a maliquearia padre. Era uma promessa antiga, que ela, temente a Deus, não podia deixar de cumprir. Eu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça de larga separação se vingasse a ideia da Europa, mostrei-me satisfeita. E quando ele me contou o seu sonho imperial... Não, bem tio, deixamos o imperador sossegado. Fiquemos por hora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria para sua mãe? Ele não marcou o dia. Prometeu que ia ver, que falaria logo o que pudesse e que me pegasse com Deus. No colégio onde, desde os sete anos, aprendi a ler e escrever, contar francês, doutrinas e obras de agulha, não aprendi, por exemplo, a fazer renda. Se não estudei latim com o padre Cabal, foi porque o padre, depois de me propor gracejando, acabou dizendo que latim não era língua de meninas. Eu confessei a Bentinho um dia que esta razão acendeu em mim um desejo de conhecer. Em compensação, quis aprender inglês com um velho amigo do meu pai e parceiro deste ao solo. Mas não foi adiante. Cosme ensinou Gamão. Anda apanhar um capotinho? Captou. Eu obedeci e jogava com facilidade, com atenção. Não sei se diga com amor. Um dia eu quis saber o que eram as figuras na sala de visita. O agregado disse o mariamente, demorando-se um pouco mais em César, com exclamações latins. César? Júlio César? Grande homem? Tua cuó que bruta? Eu não achava bonito o perfil de César, mas as ações citadas por José Elias davam-me gestos de admiração. Fiquei muito tempo com a cara virada para ele. Um homem que podia tudo, que fazia tudo. Um homem que dava a senhora uma pérola de valor de seis milhões de cestestes. Quanto homem? Que negócio caro da bexiga e quanto é que valia cada cestestre? José Elias, não tendo presente o valor de cestestre, respondeu entusiasmado. Ah, ele é simplesmente o maior homem da história. A pérola de César acendia os meus olhos. E foi nesta ocasião que eu perguntei à mãe de Bentinho por que não usava as joias do retrato. Referiu-me que estava na sala com o pai dele. Tinha um grande colar, um diadema e brincos. Joias viúvas, como eu, captur. E quando foi que a senhora botou essas? Ah, foi pelas festas da coroação. Oh, me conte as festas da coroação. Tudo era matéria às curiosidades para mim. Mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, a infância em uma cidade da mãe de Bentinho. Um dito daqui, uma lembrança da liga e da gaia ou da colar. Visto isso, Bentinho começou a pentear meu cabelo. E quando ele terminou, virei-me em direção a ele, fui me aproximando e o beijei. Logo após isso, escutei os passos da minha mãe no corredor, em direção ao meu quarto. Então me repus depressa. Estava tão feliz e envergonhada. O que aconteceu aqui? Oi, mãe. Nada demais. Apenas trouxe um colega aqui. Ele estava me ajudando a pentear meu cabelo. Boa noite, dona Fortunata. Estava apenas ajudando a sua filha. Ela ficou furiosa comigo. Falou para Bentinho não fazer mais isso, que eram apenas maluquices minhas. Saiu do quarto nos encarando como se estivesse desconfiando que estava acontecendo algo entre mim e ele. Parece que a mãe de Bentinho estava à espera dele para a lição do Latin compadre. Enquanto ele ia embora, minha mãe brigava comigo, falando que eu tinha maneiras muito feias e que devia aprender a me comportar melhor. No outro dia, estava sentada na sala quando me deparo com Bentinho. Ele estava muito calado, ficou o tempo sentado sem ação. Até que me levantei e esperei que ele viesse até mim. E começamos a conversar. Capitu, me diz uma coisa. Sua mãe falou alguma coisa sobre aquele dia? Não, ela não comentou nada. E sobre o seminário, o padre está esperando há muito tempo? Bom, eu decidi tirar férios do seminário, é. Você sabe, né? Por alguns motivos. Depois, fomos à casa de Bentinho. Estava um pouco nervosa, confesso. Cumprimentei a mãe dele e o padre. Bati um bom papo com o sacerdote e ele agradeceu pelas palavras. No final, foi uma boa noite de conversação. Estava indo embora e Dona Glória pediu para que Bentinho me acompanhasse. Não precisa, Dona Glória, eu já sei o caminho. Bentinho ficou confuso e me acompanhou mesmo assim. Então, eu lhe contei da escrava que nos vigiava e desconfiava de nós dois. Ela podia contar para as outras. Pedi para que ficasse e fui andando. No outro dia, uma companheira minha de escola veio me visitar. Devido ao meu estado, eu não estava muito bem. Fiquei bastante contente. Seu nome era Sancha. Oi, Capituliana. Ficamos muito preocupadas com você, mas no que pudermos ajudar, é só pedir. Muito obrigada, Sancha. Não estou muito bem ultimamente, mas agradeço pela sua gentileza. Quando eu me despedia dela, Bentinho chega. Pedi a minha mãe para que deixassem-nos a sós da sala. Contei que estava mal pelo que eu vi na casa dele outro dia. Ele também desabafou sobre o que aconteceu com a mãe e as súplicas dela. Resumindo, ele terá que ir embora para cumprir a promessa da mãe. E, portanto, iremos nos separar. Com tudo isso, fiquei muito triste e preocupada com a nossa separação. Entretanto, no final rimos e falamos do nosso futuro. Capitul. Olhe no fundo dos meus olhos. Me promete uma coisa. O que, Bentinho? Primeiramente, diga se promete. Não sabendo o que é, eu não posso prometer nada. Para falar a verdade, são duas coisas. Duas? Diga a questão, vai. Ah, a primeira é que só se há de confessar comigo para eu lhe dar a penitência e a absolvição. A segunda é... é que... promete-me que seja eu o padre que case você? Que me case? Não, Bentinho. Seria esperar muito tempo. Você não vai ser padre já amanhã. Leva muitos anos. Olha, eu prometo outra coisa. Prometo que há de batizar meu primeiro filho. Depois de alguns minutos de reflexão, eu e Bentinho decidimos que iríamos nos casar a qualquer custo. Juramos um para o outro que não casaríamos com ninguém além de nós. Enfim, chegou o dia da despedida. Ela foi curta e durou o que pôde. Chamei-o para minha casa. E lá nos despedimos novamente de um jeito fantástico. Juramos novamente que iríamos casar algum dia. E então nos beijamos como dois jovens apaixonados. E lá se foi o pronotário. Depois da partida dele, comecei a passar um bom tempo com a mãe, cativando-a. Mas ainda tinha um impasse. A prima Justina. Que muitas vezes me olhava de um jeito estranho, atenta. Com o tempo fui conseguindo conquistá-la. Até arranquei um sorriso. Dona Glória adoeceu. E me fez um pedido. Abdu, por favor. Cuide de mim até que eu esteja bem. Claro, senhora. A situação dela parecia um pouco grave. Estava ardendo em febre. Betinho, chegada do seminário depressa, entrava no quarto. Desesperada e triste, enxugou as lágrimas. Perguntou a José Dias como estava sua mãe. A situação dela é gravíssima. Mas não precisa se preocupar. Ela não irá partir. Betinho se ajoelha e começa a rezar tristemente. Sua mãe logo manda ele levantar. E quando ele fica de pé, faz contato visual comigo. Fica encantada. Saiu sem falar direito comigo, mas eu entendo que na situação de euforia que estava lhe ocorrendo, não teve tempo de conversar. Passaram tempo sem me encontrar com o Betinho. Mas logo soube que tinha ido à missa e estava voltando para casa. Após a janta, venho para a janela tomar afresco. E vejo o Betinho se despedindo de um amigo. Quem é esse seu grande amigo aí? Ah, esse aí é Escobar. Um grande amigo do seminário. Na manhã seguinte, passei a tarde inteira conversando e rindo com Dona Glória. Betinho não vai sair do quarto, Dona Glória? Ele está trancado. Não quer sair. Estava achando estranho ele não querer sair do quarto. Parecia que não queria me encontrar. Na manhã seguinte, veio falar comigo. Olha, Capitão. Ouvi que você estava conversando e trocando olhares com alguns peraltas da vizinhança. Não acredito que você poderia pensar que eu iria fazer uma coisa dessas. Me decepciona. Explico a ele que o rapaz de quem fala vai se casar com a moça da rua dos barbonos. Ele me vem com uma de suas promessas, depois de ameaçada. Não vai mais suspeitar de mim. Depois disso, fui passar um tempo com a minha amiga Sancha, que morava na rua dos inválidos. Ela passava mal por causa de uma febre. Passados os dias, chegou uma visita para mim. Era Bentinho. Ficamos a sós na sala, eu estava cansada e destruída, mas me mostrava plena e sorridente para ele. Puxei para conversar e ficamos falando baixinho um com o outro por um tempo. Depois da conversa, o pai de Sancha entra e fala que ele me chamava. Com medo da febre ter aumentado, despedimos de Bentinho e fui logo vê-la. Um tempo aqui em casa, passava lento. Certo dia, chega Bentinho. Um pouco preocupado, chama para conversar. Fala da ideia de José Dias. E ao ouvir, fico imensamente triste. Bentinho irá passar muito tempo longe, vai visitar diversos lugares e pode conhecer outras moças também. Talvez ele nem lembre de mim. Ele me promete que em seis meses estará de volta. Não me resta mais nada a não ser esperar. Passaram-se anos. Muitas coisas boas e ruins aconteceram. A minha mãe faleceu há algum tempo. Fiquei imensamente triste e acabada. Com um tempo consegui superar. Vi minha melhor amiga se casar e não podia ser com outra pessoa. Escobar. O casamento foi lindo, os dois estavam apaixonados. Um relacionamento que exalava amor. De repente, já estava pensando nele. Bentinho foi para a faculdade estudar direito. Restava minha saudade dele e do seu jeito bobo e meigo de falar comigo. Mas quando voltasse, iríamos casar. Não demorou muito tempo. Ele havia voltado e iríamos casar. Eu não poderia estar mais feliz. Depois de muito tempo lutando, consegui o que eu tanto queria. Ser esposa de Bentinho. Ou melhor, Bento Santiago. Passávamos nas ruas e ouvimos as conversas sobre o nosso casamento. Os coxichos das pessoas que haviam chegado à vizinhança. As notícias correm rápido. Todos os finais de semana, nos encontrávamos com o nosso casal de amigos. Sancho e Escobar. Eles tinham uma filhinha muito bonita e inteligente. Que me lembrava tristemente de que não estávamos conseguindo ter um filho. A vida era bela. Não houveram melhores momentos. A não ser aqueles em que eu estava presente com meu amado marido. Íamos a bailes. Ele me admirava com os olhos. Mas depois, veio o ataque de ciúmes. Afirmando que meus braços estavam descobertos e que isso chamava a atenção dos outros rapazes. Fiquei risonha com a situação. Ele me contou que Escobar também concordava. Decidi não ir mais aos bares. Em outro dia, fomos à Praia da Glória. E Bentinho, ciumento como é, não me deixou nem passear vagamente. Eu fitava o mar e pensava nas economias. Capitu, você está me ouvindo? Eu? Ouço perfeitamente. Então, o que é que eu dizia? Você falava de Sirius. Qual Sirius, Capitu? Há 20 minutos que eu falei de Sirius? Falava de... falava de Marte. Ao perceber que Bentinho não estava confiante do que eu estava prestando atenção, mudei de assunto. Falei o que realmente estava pensando. Infeliz foi a ideia de que ele aflorou os nervos. Mas que libras são essas que você arranjou, hein, Capitu? Não é muito. 10 libras só. É que a varinha da sua mulher pode arranjar em alguns meses. Quem foi o corretor? O seu grande amigo Escobar. E como é que ele não me disse nada? Porque foi hoje mesmo. Ele esteve aqui? Pouco antes de você chegar. Não disse para que você não desconfiasse. Fiquei sabendo só depois que foi a Escobar para tirar essas sessões. Depois de várias tentativas, invejas por Escobar e Sancho e incontáveis súplicas a Deus, Tive um único filho, cujo nome fora decidido Ezequiel. Ideia de Bentinho para se desculpar de não conseguir tornar Escobar o padrinho. Ezequiel era parecido comigo. Exibia sua curiosidade através de muitas perguntas. E ao mesmo tempo em que pensava fechado consigo mesmo. Gostava de doce e de música. Fato que fez Bentinho lembrar do escravo que nos vendia cocada a cantar o lão em mata-cavalos. E pediu para eu tocar música ao piano. Eu não lembro. Não diga isso. Você não se lembra daquele preto que vendia doce? Às tardes. Lembra-me de um preto que vendia doce, mas não lembro mais o ritmo. Nem das palavras? Nem das palavras. Nem tudo fica na cabeça, Bentinho. Bentinho então adentrou seus papéis. E me surpreendendo, voltou com a anotação contendo a música. Que toquei e me deliciei com a melodia. Aproveitei para explicar a Ezequiel a sensação nostálgica do pregão. E depois continuei a teclar e cantar. Há alguns tempos vi me preocupando com o caráter de Ezequiel, meu querido filho. O futuro batalhador atrevido. Não saia nós que gostamos de pais, mas papai quando era moço era assim também. Mamãe é que contava. Sim, não sairá maricas. Eu só lhe descubro um defeitozinho. Gosta de imitar os outros, não é? Imitar como? Ah, imitar os gestos, os modos, as atitudes. Homem, imita a prima Justina, imita as jujadias. Já lhe achei até um jeito dos pés de escobar e dos olhos. Eu vendo que o lado ciumento do Meitinho já estava aflorado, pensei e decidi concordar. É preciso emendá-lo. Também não vamos mortificá-lo. Sempre há tempo de corrigi-lo. Ah, vou ver. Você também não era assim quando se zangava com alguém, Meitinho. Ah, quando me zangava, era vingança de menino. Sim, mas eu não gosto dessas imitações em casa. Ah, e naquele tempo você gostava de mim? Fui minhas risadas. Daquelas que se dão exageradamente, sabe? Abracei Meitinho e me fez um abraço mútuo. Uma vez, Meitinho foi ao ópera sozinho. Ah, meu mando. Pois eu estava meio doente e não queria incomodá-lo. Voltou mais cedo e dessa vez com o escobar. Parecia preocupado comigo. Disse-lhe que já estava melhor. Outra vez, Meitinho achou que a mãe dele estava agindo diferente. Talvez até doente. Vamos visitá-lo em Mata Cavalos. Chegando lá, não gostei nada de como José Elias citava Ezequiel. Como vai isso, filho do homem? Diz-me, filho do homem, onde estão os seus brinquedos? Queres comer doce, filho do homem? Que filho de homem é esse? São os modos de dizer da Bíblia? Pois eu não gosto deles. Tem razão, Capitú. Você não imaginava como a Bíblia é cheia de expressões cruas e grosseiras. Eu falava assim pra variar. Tu como vais, meu anjo? Meu anjo, como é que eu ando na rua? Não. Já lhe vou tirando esse costume de imitar os outros. Mas tem muita graça. A mim, quando ele copia os meus gestos, parece-me que sou um mesmo pequenino. Outro dia, chegou a fazer um gesto de Dona Glória. Tão bem que ela lhe deu um beijo em paga. Vamos. Como é que eu ando? O ódio me vinha à cabeça quando Ezequiel fazia suas encenações. Eu reprendia, mas isso não impedia de continuar. O senhor anda assim. A sala inteira começou a rir. Principalmente Bentinho. Mas eu não pude. Após demonstrar minha insatisfação, mudar meu ponto de vista. Não quero isso, ouviu? Após chegar com o primo Justina da Missa das Noves na Lapa, tornei a meus afazeres. Porém, passos precipitados, na escada, a campainha, palmas, golpes na cancela e vozes subitamente surgiram. Bentinho me deixou um recado e saiu correndo ao Flamengo. Escobar havia morrido afogado. Eu e o primo Justina primeiramente fomos consolar. Sancho. Bentinho disse que cuidaria do enterro. E realmente cuidou. Praia, ruas, Praça da Glória, tudo eram carros e por todos os cantos haviam amigos. Mas nada tirou a dor do pior momento. A hora da encomendação e da partida. Muitas pessoas na multidão tentavam segurar os sentimentos e entre elas eu, que consolava Sancho mais uma vez. Tendo a visão do cadáver, fixei meu olhar de um jeito que despertara o lado ocioso de Bento. Anteriormente, ao fritar o mar. Passei a pensar o que seria dali pra frente como nós, principalmente Bentinho, passaríamos a viver. E como ele lidaria com o luto da perda de seu melhor amigo. Conhecimento soltaram-me em algumas lágrimas poucas e caladas. Quando me dei conta, enxuguei e olhei ao redor, procurando não ver falsas interpretações de qualquer presente ao local. Após Bentinho chegar em casa, fui a cuidar junto com José Dias e a prima Justina. Falei como a tristeza de Sancho também me afetava. Ele perguntou por que não ficaram lá com Sancho. Ah, tem muita gente lá. Ainda assim me ofereci, mas ela não quis. Também lhe disse que era melhor vir para casa e ficar aqui conosco. Também não quis? Também não quis. Entretanto, a vista do mar de ser-lhe penosa. Todas as manhãs, e não sei como poderá. Mas passa. O que é que não passa? Neste ponto, saí para ver se Ezequiel dormia. O que me fez refletir. Ao voltar, falei sobre como deveria estar sendo difícil para Capituzinho. Ezequiel havia crescido, e com ele o ciúme de Bentinho. Após constatar na mesa que os olhos dele se pareciam com os de Escobar, a percepção de Bentinho mudou. Os temporais agora eram contínuos e terríveis. Cheguei inclusive a tentar animá-lo um dia, após perguntar por que andava calado e aborrecido. Mas não houve resultado. Ao ir me despedir de Bentinho para ir à missa, encontro ele e Ezequiel as lágrimas. Mandando Ezequiel sair, pedi para que explicasse o que acontecera. Não há o que explicar, Capitú. Há tudo. Não entendo as tuas lágrimas, nem de Ezequiel. O que houve entre vocês? Não ouviu o que lhe disse? O quê? Que não é meu filho! Só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera. Entretanto, você era tão ansioso dos menores gestos, nunca revelou a menor sombra de desconfiança. O que é que lhe deu tal ideia? Diga, diga tudo. Depois do que eu ouvi, posso ouvir o resto. Não pode ser muito. O que é que lhe deu tal convicção agora? Ande, Bentinho. Fale. Fale, despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro. Capitú. Capitú. Há coisas que não se dizem, Capitú. Que se não dizem só metade. Mas já que disse metade, diga tudo. Não, Bentinho. Ou conte o resto para que me defenda. Se você acha que eu tenho defesa, né? Eu peço legisar a nossa separação. Não posso mais. A separação é coisa decidida. Era melhor que a fizéssemos por meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste. Aqui vai o que lhe posso dizer. E é tudo. Pois até hoje, defunto. Nem os mortos escapam dos seus ciúmes. Sem a razão disto, é a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. Isso é natural. Apesar do seminário, não acredita em Deus. Eu creio. Não falemos mais nisso. Não, não fica bem dizer mais nada. Fui à minha missa e, ao voltar, disse Confiei a Deus todas as minhas amarguras. Ouvi dentro de mim que a nossa separação é indispensável. E eu estou às suas ordens. Ficou acordado entre nós, então, que eu e Ezequiel iríamos para a Europa. Não ouvi o que reclamar. Passado um tempo, porém, minhas mágoas se esvaíram e a sentir saudades. Comecei a mandar cartas e pedindo visitas. Mas essas, apesar de respondidas, nunca foram atendidas. Como sabemos, uma história sempre tem mais de uma versão, não é mesmo? Através das três propostas apresentadas, podemos chegar a uma conclusão. Ou não. Fica a dúvida no ar. Teria realmente capturado o traído o bandinho? Meu amigo, então por que você não sai do seminário? E sobre essa promessa, como foi essa promessa da sua mãe à igreja? Aproveitei para explicar a Ezequiel a sensação nostálgica do pegão. E depois continuei a teclar e cantar. César, Júlio César, grande homem. Mas Dona Glória, que filho é esse? Pelo que vencei, apenas Bento é homem entre seus filhos. Você não imaginava como a Bíblia é cheia de expressões cruas e grosseiras. Eu falava assim para variar. Ah, querida filha, o que aconteceu aqui? Não ouviu o que lhe disse? Que não é meu filho. Qual Sirius, Capitú? O senhor anda assim. Mas o que puder nos ajudar é só por mim. Mas passa. O que é que não passa? Capitú, por favor, cuide de mim até que eu esteja bem. Quanto, homem? Que negócio caro da bexiga? E quanto é que tu raleia cada sexta? O que é que tu raleia cada sexta? O que foi? O que foi? O que é que tu raleia cada sexta? Obrigado.